Dia 21 de outubro de 2010 Estamos aqui filmando a distribuição de senhas para serem atendidos no breve barco Então os segurados vieram, a maioria passou a noite inteira aqui aguardando amanhecer para ser atendido Estamos em Prainha, no Pará Agora os segurados estão sendo feita uma triagem Acho que não vai ser atendido hoje ou não E daí depois que as senhas foram distribuídas A Isaías está dando as informações ali Enquanto alguns segurados já depois que pegaram a senha Eles... A gente não vai ser atendido hoje, então... Estão voltando para casa para vir outro dia Então é isso pessoal Estamos registrando Como que é O atendimento que escreve o barco que vem atendendo a circulação Ribeirinha Assim... Não tem... Agência do INSS Nessas cidades remotas aqui no Pará Por enquanto é só Agora eu vou me preparando Para... Para... Ir atender... Os segurados Até a próxima... Até a próxima... Até a próxima...